Música Era uma vez, uma história E sempre a início dentro do deserto Acredito em você, só a discórdia A renda de todos pelo desespero Rodando esse mundo, objetivos a cumprir Trazendo metas como aqui que só queria evoluir Mesmo com poder tão baixo, ninguém vai desconfiar Que entre as vidas que levavam, algo veio a mudar Primeiro o conflito, a paleta de cor Esse mundo é tonal, mas precisamos aprimorar Se prepare pra sentir temor É só uma conta como você vai lidar Juntaram equipe pra dominação Conhecida como a guerra, a Tana da Rack Logos e planos viam a surgir Apenas pra mostrar sua verdadeira mente Pensa a verdade que você queria Pensa que esse caminho tem uma consequência Minha mente é pura manipulação E tudo começa com a face dourada Eu vou acabar com toda essa nação Veja minha máscara Eu quero ver quem vai vir me impedir Tome cuidado, malarapado Mesmo que tentei não dá pra fugir Do coelho e dourado É só doente, tem consequentes Sua mente é tão frágil Então só tem, final evidente Por que você é tão frágil? O profeito vai cair Veja como o mundo é tal Podem até descobrir Mas não vão poder me parar E com a ciência ousada pro mal Vão fazer esse mundo me sernecer E a descoberta final é o gatilho Pra fazer esse mundo ceder Temo a mim Bom bom vai vir O caos fluir E essa nação vai cair Tempo é tempo e não corre mais Não dá pra voltar atrás A escuridão toma conta de tudo Eu quero ver quem vai tentar fugir Veja quando o mal se espalhar Calcio e Começa com aquela discórdia Se todos comemorar Quero que festeja A minha Vitória Pai Amém Quem vai entrar